E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso simulador de como andar em um urso. Eu não lembro o que eu tava fazendo no último episódio, assim, eu lembro o que eu fiz no último episódio, mas eu lembro que eu tava fazendo o curso pra cá. Ah, tá, então a gente tá do lado de lá. Tá, eu preciso de mais... Ah, a gente já destruiu o portal aqui da esquerda, eu tava vindo pegar o dinheiro mesmo. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos já pegar e mandar construir o portal. Nossa, eu esqueci que o urso come os animais. Vamos mandar reconstruir o portal aqui, que a gente já teletransporta facilmente pra cá, já volta, já pega alguma coisa no meio da... Ah, e importante, pega o altar aqui dos construtores. Ah, principalmente se o portal tiver logo a... Yes, beleza. Então a gente vem aqui, constrói o portal. Vai demorar pra algum construtor vir aqui, né, claro. Mas... É, e aqui já é a saída do mapa. Ah, e outra coisa, dá pra... Vamos mandar alguém já cortar essas árvores aqui. Né, vamos deixar aí. Já que o construtor vai vir aqui de qualquer forma. Vou construir isso aí. E eu não vou pagar isso aqui não, porque por enquanto as primeiras noites são bem tranquilas. Gostaria muito que um vendedor... Que um construtor viesse... Ok, dois. Maravilhoso. Vai embora. Bora voltar, vamos... É, eu ia... É, vamos ficar aqui, vamos esperar eles... Por um momento eu achei que... É, Lua de sangue. Hum, isso não é legal. Eu achei que não seria Lua de sangue, mas... É Lua de sangue. Olha lá ela, vermelha no céu. Ei, o que você tá fazendo? É pra construir... Ah, meu Deus. Tá, pelo menos vocês vão me dar moeda. Ok, vamos ver se o ataque lá... Da direita vai segurar, né? Eu espero que segure. Não tem porquê não segurar. É... Tá de pedra... A muralha... Opa, vamos... Tá de pedra a muralha, a gente já comprou a melhoria do altar. Então até eu acho que vai estar tranquilo. Ok. É, eu não posso perder tempo também. Ok. Ah, meu Deus. Vai, 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 vai. Ok, a gente vai ter... Os defensores, esses caras. Se possível... Do lado de lá da... Ah, vamos aqui, vamos aqui. Dá pra construir? Não, fiquei muito perto da árvore. Droga. Ah, que saco. Agora eu vou ter que voltar lá... Do outro lado, no outro dia, no próximo dia. Porque agora não dá mais. E outra. Aqui, eu preciso estender isso aqui pra direita. Eu preciso estender isso aqui... Opa. Eu preciso estender isso aqui pra direita. Porque, pelo menos, o banqueiro vai estar aqui, né? Não precisa tanto guardar a moeda, né? De um reino pro outro, mas não. Ok, sucesso. Então, eu devia... Uma coisa que eu deveria fazer, com certeza, era expandir aqui pra direita mais. Pra algum lugar que eu possa desmatar a árvore na frente. E construir cabinezinha de defesa. Aqui, por exemplo, seria um bom lugar. Se eu pudesse destruir essas árvores. Não, eu tenho que destruir esse portal primeiro. Vem cá, vem, bichinho. Não se assuste comigo. Ó, eu posso destruir... Derrubar essas árvores. Ram, 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 ram. Bom, pelo menos essa noite a gente não vai ter ataque, certo? Já que a gente não vai ter ataque... Deixa eu apagar você e apagar você. Ok, para eu voltar. Vem cá, seus bichinhos. Tá, então pelo jeito é duas porradas do urso. Ou mais, né? Depende. Três porradas do urso pra matar um viado. Tá, eu vou cansar e isso aqui é o portal, né? Então, sim, não é a melhor hora pra eu cansar, não. Ok, vem e vai. Beleza. Corre, corre. Olha, o mercadorzinho já veio, já saiu? Legal. É, aqui era um bom lugar. Eu trocaria pessoas... Ah, vamos fazer logo. Eu trocaria as pessoas por moedas. Por bastante moedas, na verdade. Porque tem... É... Tem uma fazenda aqui também. Ok, mais arco. É, bastante arco, pelo jeito. Ok, virando a noite, a gente pega as moedas que a gente tem que pegar. Já apaga a catapulta aqui pra defender o lado direito. E aqui, olha, aqui seria um bom lugar pra ter muito coelho, mas, né? Eu construí uma basezinha aqui na frente. O que é péssimo. Pelo menos tem fazendeiro aqui. Podia ter como. É... Ah, não. Não vale a pena fazer nada desse lado. Vale a pena a gente consertar esse... Esse barco logo. E partir. Vou pagar ali uns dois dias de... Desse altar aqui. E dessa vez, eu vou manter... Eu vou deixar o portal... Vou tentar, né? Não sei se vai ser o correto. Não sei se vai dar certo. Que vai. Vai, 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 vai. Na árvore lá. Um pouco pra cá do... Na verdade. Vou deixar esse portal aqui, ó. Beleza. Porque aqui é pertinho da minha cidade. Eu não vou construir nada ali. E não atrapalho. Se eu tiver sendo atacado, por exemplo. Eu não tenho... Não corro o risco de fazer igual nos meus episódios. Uns episódios aí pra trás. E aí, cadê o dinheiro? Em que eu fui... Atacado, né? De maneira, assim, péssima. Bom, vamos... Vamos pagar você e você. Cadê? Só tinha um? Ok. Vou mandar cortar isso aqui. Arrancar esse negócio. É. Só que eu não quero destruir esse acampamentozinho aqui do... Do mercador. O mercador é... É um dinheiro muito fácil. Né? Que eu gostaria de ter. Constantemente. Tá. Esse aqui vai sumir daqui um pouco. Por favor. Fala que eu posso derrubar essa árvore. Não. Eu tenho que derrubar uma dessas árvores. Pra poder fazer essa defesa aqui. Apesar de que eu acho que... Ele não vai deixar eu fazer a defesa. Se eu não derrubar... Todas as duas. E se eu derrubar as duas eu perco o mercador. Hashtag chateado. Vamos... Eita, já? O portal tá bem perto. Ah, pelo menos dá pra fazer aqui, ó. É, eu acho que aqui dá pra fazer. É. Como eu disse, eu não vou... Aê, beleza. Faz. Nossa, que susto. Eu achei que era o... Que era os monstrinhos. Vamos lá, gente. A gente tem até o... O pôr do sol. Que na verdade já tá acontecendo. Porque os carinhas já estão aqui à esquerda. Vamos... Vocês me dão dinheiro? Não. Bom, agora dá pra fazer essa fazenda. E daqui a um pouquinho dá pra fazer... Hum... Nossa, já? Mas eu acho que... Acho que dá pra segurar de boa. Tá. Mandar esse aqui atualizar também. E atualizar a fazenda também. E vamos pegar toda a moeda que a gente puder. Tá. Já vamos ficar aqui pra esperar o... O... Esse burrinho. Já pega a moeda. Eu tô tentado atualizar isso aqui... Só pra poder comprar os... Os consultor... Os consultor... Não. Os defensores do lado esquerdo... Poder mandar... Mandar com o barco. Porque... Tá. Vai embora. Eu tenho que... Atualizar lá pro lado esquerdo. Pra... Pra última... Eu já fiz a catapulta? Não. Tá. Vamos deixar aqui. É... Comer um pouquinho de grama. E vamos partir aqui pra esquerda. Pra poder pegar lá meus... Meus dinheiros de... De fazenda. E pra poder pegar meu dinheiro de caça. Nenhum? Sério? Nada? Dinheiro de caça? Tá ruim isso aqui, hein? Eu tenho gente demais. Acho que eu não preciso desse tanto de gente. Vamos seguir aqui até a gente pagar uns arqueiros... O altar de arqueiro. Não, já... Não preciso pagar não. Tem dois dias ainda. Eu só vou voltar pra... Lá pro centro da cidade aqui. Com esse teletransportador. Que é muito útil. E... Já fiz a catapulta? Já? Já? Já. Ok. Beleza. Ótimo. Vamos pagar... Por... Foice. Que bom. Deu certinho o número de foice que eu tenho. Né? Esses carinhas vão vir pra cá. Vão construir bastante. Vão plantar. Vão... Vão colher. Vão fazer tudo que tem que fazer. Nada. Nada de moeda. Ok. Tem um portal logo aqui, né? Portal esperto. Eles... Que... Eu ia falar uma coisa, mas eu não acho de verdade isso, não. Ah... Bom... Meu... Meus arqueiros estão melhorados, né? Aqui uma coisa que tá faltando é... Aquela torre. Torrezinha seria uma boa. Do lado de dentro ou até mesmo do lado de fora. Cadê, mano? Vocês vão voltar, não? Tá. Acho que agora é só aguardar um pouquinho pra gente ser atacado. Uma coisa boa é que no ataque de hoje a gente vai ter a catapulta já pronta. Já tá aqui, melhoradinha. Uma coisa ruim é que eu não tô com o... A... A muralha ali completamente atualizada. Mas não deve ser muito problema, não. Com a catapulta, os arqueiros lá de melhoria. Adios, muchachos. Ok. Da catapulta eu tava pronto pra tirar de novo. Vocês têm uma moeda pra me dar? Não. Eu também não tenho moeda pra dar pra ninguém, então... Nem pra comprar mais de vocês. Pode esperar aqui o carinha. Mais deneiro. Eu acho que agora eu só preciso comprar... Foice. Vou comprar quatro foices. E aí depois só arco. Arco, 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 arco. Tem quatro moedas ali em cima? Ah, porque... Tava sumindo ali. Tá. Então, acho que eu vou fazer um investimento nesse carinha aqui. Não, sai. Ok. Investimento vai precisar de um pouco mais de investimento. Você vai lá que eu preciso fazer o barco. E aqui, infelizmente, não tem altar de fazendeiro, né? Altar de fazendeiro, eu acho que tava dando um dinheiro fofo pra gente na última... Na última fase. Bom, pelo menos vocês me dão um pouquinho de moeda. Aí, vocês nos mataram. Aqui, o que é muito bom, vocês vão ter algo pra me dar pra caçar. Eu não vou construir nada aqui, não, porque... Vai ser um desperdício de três moedas... E um arqueiro. Beleza. Temos que chegar ali antes do banqueiro fugir. Que a gente dá dinheiro pra ele o suficiente pra ele entrar. Aí, ele vai guardar lá, vai fazer a pilhazinha dele. Será que eu faço uma pilha ou duas pilhas? Não. Vamos fazer só uma pilha? Por enquanto... Ok. E eu não tenho dinheiro suficiente pra fazer outra pilha. Então... Vamos guardar um pouquinho? Vamos aguardar um pouquinho. A não ser que eu pegue dinheiro aqui, ó. Desses dois fazendeiros aqui. Não. Você deve ter. Você tá com a pilha... Você tá com a fazenda... Sem nada, mano. Será que você não tem uma moeda pra me dar? Tá, né? Passar mais um dia aí... Aguardando mais moedas pra gente investir no banqueiro. E ele começa a retornar com juros e isso aí tudo pra gente. Com juros assim, né? Eu acho que eu comentei com vocês alguns no... Só nos comentários. O banqueiro... O banqueiro... A carta da Steam dele fala... É até um poeminha super críptico, assim... Que dá a entender que ele retorna mais moeda quando a gente sofre mais dano. Como a gente não tá sofrendo muito dano... Eu vou deixar aquelas moedas ali guardadas... Pra amanhã a gente pega. E aí vamos ver se ele vai dar... Eu acho que ele dá mais, assim... Tipo, muito mais moeda... Se a gente... Precisa reconstruir alguma coisa. E não só agora, sabe? Porque eu preciso só ficar de boa. Construindo e tal. Nada de muito mais. Tá, deixa eu comprar mais um arqueiro aqui também. Porque tá de boa. Quando eles reúnem ali é a melhor hora de pegar moeda. Porque eles ficam juntinhos. E é sucesso. Bom, vamos ver aqui o próximo ataque. Aí assim que esse ataque terminar a gente atualiza essa... Essa muralha. Cara, essa carota é muito boa. Beleza. Atualiza a muralha. Nossa, vai embora quase todo meu dinheiro. Socorro. Vamos passar pra lá. Pegando moeda do mercador e da outra fazenda. E... Assim que a gente pegar... Eu vou lá comprar mais atualizações pros meus arqueiros. Obrigado, moedinhas. Obrigado, moedinhas. Ó, já deu um bocado pra gente, né? Porque ele deu metade do que a gente tinha dado. Em um dia. Em uma noite, né? Vamos... Vamos... Comer um pouquinho. E partir aqui pra essa fazendinha. Indignado, velho. Que esses caras não têm... Eles têm uma moeda pra me dar. Por quê? Quem tá roubando essas moedas tudo, gente? Alguém tá roubando, certeza. Tá, vamos começar a fazer o barco já. É... Não tem motivo de ficar esperando tanto, mas não. Agora que nossa economia já está... Em movimento, né? Não preciso ficar... Microgerenciando muita coisa. Ou esperando muito mais moeda. E eu tô achando que eu vou continuar... O banqueiro, ele, além de funcionar como banqueiro, ele funciona daquele jeito. Então, assim... Ou, melhor, além de funcionar daquele jeito, ele também funciona como banqueiro. Então, eu acho que vale a pena a gente dar mais umas moedas pra ele. Só que assim... Ah, vocês estão sem lugar pra fazenda? Sério? Mano... Ufa. Tá. A pilha de dinheiro tá um pouquinho maior. Meio... Não, maior. É, eu acho que vocês não vão mudar nada. É, tá sem lugar pra fazenda, porque aqui já tem quatro. Faz sentido. Deixa eu voltar ali. Senta a cidade. Vamos transportar pra cá. Eu não vou assistir o ataque dessa noite. O que eu vou fazer é mandar... É... O construtor desmatar, desmatar, desmatar e construir novas fazendas. Se eu tiver... É... Mais uma fazenda, né? Eu já tenho duas pessoas ali pra trabalhar imediatamente. Só que assim, eu tenho que atualizar fazendo uma vez e atualizar fazendo duas vezes. Ahm... Vamos voltar aqui. Em vez de ir, a gente volta. Inclusive, eu posso matar uns... Uns carinhas desse. Ah... Hum... 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 Vamos. Vamos pagar uma noite aqui. Só pra gente não ter muito risco. De sofrer. Eu com certeza vou matar um ou dois... Ah... Um ou dois servinhos aqui. Servinhos? Não. Servos. Também conhecido como viadinhos. Hum... Vem, vem, vem. Tchau. Aê. Muito bom, velho, esse urso. Muito bom que ele pega os... Os... Pobres... Ah... Mano, isso aqui vai ser top se a gente... Se a gente conseguir construir aqui... Os... Nossos aldeões podiam usar o portal também, né? Seria super legal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Sempre, sempre matando, né? O urso... É bom que ativamente, quando você sai assim... Pra essa floresta, você ganha dinheiro. Beleza, vocês dois estão... Estão indo e pegando moeda, ótimo. Hum... Inclusive, acho que a gente pode desmatar essas árvores daqui também. Quanto mais a gente desmatar, melhor. Não exatamente, né? Quanto mais desmatar, melhor, mas... Via de regra, volta aqui... Aí. Via de regra, quanto mais desmatar, melhor. Né? Quando você não tá... Desobstruindo algum recurso de nascer e tal. Eu quero ver os fazendeiros virem até aqui. O mais bom é que eles vão ficar aqui, né? Porque eu vou atualizar essa fazenda outra vez. E o bom é que eu vou ter aqui quatro fazendeiros pertinho do portal. É, os braços dele devem estar pra frente pra ele poder fazer a morte. Matar. Tá vendo que esse outro coelhinho aí não... E ele não vai morrer agora, tá vendo? Mas se meu braço, minha... Se minha unha, eu acho... Bate nele... Vai, 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 vai. Ah, droga. Aí, eu acho que ele sofre dano. Então, por isso que dá um timing certinho no... Ei, você pode voltar pra casa, tá? Inclusive, eu também posso voltar pra casa usando... Esse portal. Só quero matar esse servo. 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 Sempre confundo. Vai, 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 vai. Uh, aê. Olha, foi três moedas nesse viado. Vem cá, servinho. Vem cá. Obrigado. Vamos pegar mais moedas de cá. Com o fazendeiro, com certeza deve ter mais moedas. E eu vou dropar essas moedas todas aqui. Na verdade, eu vou comprar mais dois fazendeiros. Só pra eles irem lá pro canto. Uai. Cadê o fazendeiro daqui? Será que o fazendeiro daqui foi lá pra esquerda? Se foi... É... Isso se tornou bem mais interessante. Porque o jogo é esperto pra... Pra mover as pessoas. É, eles estão aqui, esses dois. Legal. Bom, vamos pagar um pouco aqui, porque... Porque eu vou pegar mais moedas ali do mercador, do meu banqueiro, né? De todo mundo. Eu não quero ficar cheio de moedas à toa. E eu vou fazer mais dois... Mais duas foices. E agora, galera. É só aguardar... É... A gente sair dessa ilha. É só aguardar o barco ficar pronto. Entre outras coisas. Não tem muito segredo aqui, não. Eu poderia querer destruir uma das... Dos portais aqui do lado direito. Só pra... Só pra gente ver o LOLs e tal. Meu Deus que... Ah, eu tô... Tô dropando moeda já. Sendo que eu tô rico. Será que eu mando atacar? Só pra... Só pra gente ver, destruir aquele primeiro altar. Não, vou fazer o seguinte. Eita, essa noite sangue? Aparecendo. Bora ver, então. Bora assistir. Eu acho que você... É noite sangue, mas é das primeiras noites sangue, então... Tipo, é o quê? O dia... Doze, décimo segundo dia. Tá muito de boa. Aí eu vou e faço igual a da outra vez. Sai um pouquinho aqui. Aí, de repente, tem mais uma outra onda. Meu urso não consegue fazer nada. Bom, lua de sangue sobrevivida. Deixa eu jogar uma moeda pra fora, por motivo nenhum. Ué, era pra atualizar o meu centro de cidade, não? Ah, sério que não atualizou? E você não vai me dar nada, ô banqueiro. Aff, velho. Tá, vamos recrutar mais umas pessoas ali, antes da gente acabar o episódio. Ah, você inclusive já pode te pagar de novo. Não, você tem que chegar lá pra te pagar. Tem umas pessoas aqui que a gente vai... Não, não tem, porque eu apaguei elas dentro do mapa. Ainda assim, eu tô tentado a mandar um... Vamos lá, vamos jogar a moeda fora. Ok. Tá, partiu. Partiu, partiu, partiu. É... Ah, vamos pagar aqui o barco. Passar todas as moedas. Todas as moedas. Eu posso... Não. Eu posso apertar e segurar e ficar apertando... E segurar pra sempre, né? Eu tenho que apertar e segurar, soltar. Apertar e segurar, soltar. Tá, opa, obrigado pela moeda. Ah... Deixa eu pegar desses fazendeiros aqui. Nada? Você tá me dando zero de moeda? Vocês também não? Como assim, gente? Pobre. Enforquem-os. Eles não têm dinheiro pra mim. Se brincar, eles nem terminaram de... De construir o que eu tinha mandado. Bom, terminaram sim. Vamos passar ali no centro de cidade. Como nasceu o dia, eu acho que vocês vão me dar moeda. Ou seja, eu devia ter pagado muito tempo atrás. E eu vou priorizar chegar do outro lado, no outro... Na outra fazenda. Nossa, que bonito esse pôr-do-sol aqui, hein? Hehe, três coelhinhos já era. Nossa, velho. Que legal isso aqui, hein? Olha isso, gente. Com certeza isso vai ser o screenshot desse episódio. Tá. Não dá pra voltar no portal, né? Bom, temos mais fazendeiros. Pra cá. E... Um bocado de coelho pra gente pegar. Pra gente comer. Ah, eu só preciso agora de... De fazer o barco. E partir pra próxima ilha. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. E o próximo episódio, eu não vou mostrar... Tudo, né? Até o barco. Eu vou mostrar já na próxima ilha. Ou melhor, no finalzinho dessa, né? Igual eu fiz no começo do episódio anterior. Porque... Vai... De novo. Isso. Porque... É a mesma coisa. Eu vou simplesmente esperar aqui pelo barco... Aparecer, basicamente. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse episódio de Kingdom. Fiquem ligados pra mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Jogos aqui no canal. Tchau, tchau.